Perfeito, vamos começar com as jornadas de alta tensão, que têm a ver com a emergência climática e os conflitos. Queríamos dar as bem-vindas a todas as participantes e às nossas polistrantes. Isto é impulsionado pela ESF, juntamente com a Escola de Pau, e vamos ter hoje e amanhã. Vamos ter muitas participantes, muitas polistrantes, e o objetivo é falarmos sobre a emergência climática do ponto de vista dos conflitos ecoterritoriais. E, aliás, é um assunto que merece muito a pena tratarmos. Desde a Engenharia e Ciência Fronteiras, eu queria também aproveitar para dizer que tem tradução, já escrevi no bate-papo do chat, que tem a função de tradução. Podem escolher a língua que vocês preferem e podem ouvir, através das intérpretes, a tradução simultânea de todas as intervenções. Convidámos-lhes a também fazer a disseminação das jornadas com o hashtag que aparece no bate-papo do chat. E podem utilizar isso nas diferentes mídias sociais que tenham. E também dizer que, pronto, que Engenharia Sem Fronteiras somos uma organização que há já 27 anos que estamos a tratar assuntos com a cooperação internacional, mas sempre com a ideia de fornecer suministros básicos. Fazemos muitas coisas nesse sentido. E, aliás, hoje também estamos presentes no Moçambique, porque queremos também conhecer outras realidades de outros territórios que estão em resistência e que hoje estão cá connosco e vamos conhecer. Então, passo a palavra a Sandra Vicente, que é jornalista, colabora com, por exemplo, publicações como La Marea e El Critique. Podem também escrever no chat e vamos já começar. Muito obrigada, Mónica. Bem-vindos e bem-vindas a esta fala inaugural destas jornadas Alta Tensão. Eu penso que essas palavras, Alta Tensão, são muito apropriadas, porque estamos na... É verdade que temos vivido uma pandemia, mas temos outra pandemia, que é a alteração climática e as consequências disso. Por exemplo, sabemos que a temperatura está a subir, a aumentar, também o nível do mar está a aumentar, mas também há outras consequências da alteração climática que não estão a ser muito bem avaliadas. Porque sabemos que também essa mudança climática é a causa de muitas, muitas pessoas que estão a se deslocar e também que são deslocamentos forçados em muitas partes. Extrativismo, exploração dos territórios, apropriação de terras, rios, campos, às vezes para instalar grandes projetos de multinacionais. Isso também gera muitos conflitos e às vezes também coleva ameaças e até a morte de muitas pessoas que estão a fazer essa defesa de território. Por isso é que queremos ter um foco na perspectiva global, mas também local e ecofeminista. É por isso que temos connosco hoje três mulheres que, para começar, temos a senhora Beatriz Felipe Pérez, que é especialista na mobilidade urbana causada pelos desastres e alteração climática, muito bem-vinda. Temos a Mónica Vargas, do Transnational Institute, que vai nos explicar a responsabilidade das empresas do Norte Global. E também temos a doutora Teresa Cunha, que tem uma PhD pela Universidade de Coimbra e vai nos tratar desses assuntos do ponto de vista feminista. E como que vamos fazer esta, como que vamos estruturar esta sessão? Cada uma das pessoas vai ter uns minutos para explicar o âmbito de luta, depois vamos ter um pequeno debate entre as três palestrantes e depois vamos ter também um tempo para as perguntas do nosso público. Tem também a função do chat para escreverem as suas perguntas, dúvidas também para as nossas palestrantes. Portanto, vou passar já a palavra a Beatriz e assim vamos começar as nossas jornadas. Muito obrigada, Sandra. Obrigada também à Engenharia Sem Fronteiras e à Escola Cultura de Pau por fazerem esse tipo de projetos tão necessários. Embora pareça que estamos sempre a falar de alteração climática, penso que muitas vezes isto não é muito bem analisado do ponto de vista ecofeminista. Por isso agradeço o trabalho, nomeadamente o trabalho da Mónica, do Miguel, do Gonçalo, Budani, das pessoas todas que estão a fazer a tradução, as pessoas que estão a fazer todo o trabalho e todas as pessoas que estão aqui como público nessas jornadas. Vou agora partilhar a minha tela. Está ouvindo o meu crá? Sim? Eu agora não posso ler o chat, espero bem que esteja bem. Ok, está bem, ótimo. Obrigado. Por favor, agora não posso ler o chat, ou seja, espero comentários através dos fones e o vídeo porque senão não vou lê-los, não vou poder lê-los. Antes de mais, o meu grande agradecimento e, para mim, fazer esta sessão inaugural é um desafio. É um desafio porque tenho certa pressão fazer esta inauguração com pessoas tão incríveis que temos aqui. É sempre um desafio. Mas depois está o assunto, está mais um assunto, é que queríamos ter muitos temas nesta sessão e a estrutura e a organização desta sessão foi alterada ao longo da preparação e cada vez tínhamos mais coisas e mais assuntos e, na verdade, isso virou um desafio porque é impossível explicarmos em apenas 15 minutos, por exemplo, deslocações forçosas, conflitos, mobilidade humana e tudo analisado do ponto de vista do gênero. Por isso é que é muito complicado, mas cada um destes elementos é ou realmente são realidades que são muito complexas, muito diferentes, que, aliás, às vezes tendemos a tratar de maneira isolada, mas, na realidade, têm um convívio no nosso dia a dia e estão no mesmo lugar. Então, no mesmo lugar, por isso é que o que eu vou fazer é tentar tirar do fio de cada uma destes alimentos, cada um deles e o que eu vou fazer é começar com a introdução para cada uma das meshas e o que fazemos, o que vamos tentar é, depois, hoje, talvez mais logo, vamos entrar mais por menor, mas, por enquanto, penso que o que é melhor, o melhor é, talvez, começarmos com uma breve introdução para cada uma destas meadas. Com certeza vocês já conhecem muito esta imagem, mas quero começar fazendo uma reflexão sobre a crise climática. É uma das maiores crises que nunca experimentou a raça humana. As temperaturas estão a aumentar entre 1,7 e 1,8 grados em comparação com uma situação anterior, com certeza, já conhecem esta imagem, é do site Show Your Stripes. Cada uma destas linhas representa um ano e, se as linhas são, quando ficam mais vermelhas, é que as temperaturas têm aumentado e os anos que são mais azuis, em tons azuis, são mais fresquinhos. Então, podemos ver que, nos últimos tempos, a temperatura tem aumentado muito e não é por causas naturais. Isto tem a ver, como já demonstrou o ICC, com as atividades humanas. O planeta comporta-se com um sistema interligado. Se aumentarmos a temperatura da atmosfera, também não é só isso, está tudo interligado. Então, o facto de a temperatura aumentar provoca muitas mudanças, por exemplo, nos mares, nos 20 anos, porque isso faz com que a temperatura seja maior, o nível do mar fique a aumentar e isso também tem um grave impacto na biodiversidade. A mesma coisa acontece com os polos, os glaciares também acontece, que isso tem um impacto, causa de alterações nos padrões hídricos também, nos rios, nas chuvas. Isto tem, portanto, consequências para toda a vida no planeta, não só as plantas e os animais também para as pessoas. As pessoas têm de se adaptar e fazer grandes adaptações em pouco tempo e pronto, sempre sempre devemos dizer que nem todo o planeta causou, em igual medida, essa crise climática. Temos, por exemplo, aqui mais uma imagem e temos aqui as diferentes emissões das grandes nações do Norte Global e do Sul Global. Como veem-se muito, muito bem aqui, os países do Norte têm causado a maior parte dessa mudança. E a mesma coisa aqui, mas do inverso, por exemplo, como é, quem, quais são aqueles países mais gravemente impactados por culpa disso. Aliás, as consequências não são as mesmas para todas as pessoas. Têm também um importante cumprimento de género. E não é só o assunto do género, mas também tem a ver com a interligação com outros eixos de desigualdade, que são muito importantes para percebermos a alteração climática, como são, por exemplo, o meio rural, o meio urbano, e isso vai nos dizer qual é o nível de vulnerabilidade das populações. As mulheres são realmente mais impactadas, sobretudo naquelas regiões mais pobres, mais inestáveis. Aliás, também, a responsabilidade é muito diferente. Há muitos estudos que dizem que os rois tradicionais fazem com que os homens tenham maior contributo à crise climática do que as mulheres. É claro, é em regra, não é? É uma maneira de falar muito geral. Mas, ao mesmo tempo, também, na tomada de decisões, também existem muitas diferenças entre quem é que está a tomar decisões em termos de políticas climáticas. Neste caso, temos as meadas de lá do género e da mudança climática, e isso está a começar a ficar interligadas. Aqui, há um assunto que eu julgo que é um dos assuntos mais visíveis. A água, já, em algumas partes, onde já tinham problemas de água, tem já agora muitos mais. Tem agora mais problemas de carência de água. Muitos dos casos são as mulheres que devem fazer, devem ir apanhar a água. E é por isso que elas, nesse caso, devem dedicar mais tempo e andar mais quilómetros para apanharem essa água. Mas isso também quer dizer que isso vai tirar tempo da educação, da escola. Isso também carrega muito psicologicamente e faz com que as mulheres tenham a fazer um trabalho que não é pago, como ir apanhar água. E depois também há muitos impactos diferenciados por género. Por exemplo, muitas mulheres, por exemplo, o código de vestimenta também é impactado. Ou até as habilidades que são ensinadas às meninas do que aos rapazes, por exemplo. Muitas partes, muitas partes, e às vezes algumas pessoas não entendem porque é que eu falo dessas coisas, mas é que acontece em muitas regiões. Por exemplo, as meninas não são ensinadas a trepar as árvores, por exemplo. E são esse tipo de habilidades que são necessárias nesse tipo de situações. E são as mulheres, muitas vezes, as que devem ficar ao cuidado. E, aliás, quando acontece isso, o que vemos também é um aumento do machismo, das atitudes machistas, os sexistas. E também no caso de situações de crise, muitas vezes, quando os homens, por exemplo, ficam desempregados, como em muitas partes do mundo não existem mecanismos de adaptação à situação de desemprego, muitas vezes, muitos desses homens acabam com problemas de álcool, com problemas de violência contra outros membros da família. Mas depois temos também mais uma coisa, que é a saúde. A crise climática tem um grave e grande impacto na saúde. Em muitas regiões, as regras culturais fazem com que as mulheres não possam ir ao médico sozinhas. Devem esperar até o homem da casa chegar para poderem ir ao médico. E, depois, também alimentação. A crise climática está a ter também graves consequências para a agricultura e o gado. E, aliás, muitas vezes está em mãos das mulheres da casa. E muitas regiões do mundo também têm a regra ou o costume das mulheres, primeiro, ter de alimentar os homens da casa, os homens da região. E, por isso, é importante salientar que essas estruturas patriarcais que fazem com que as mulheres tenham de ficar mais responsáveis pelas terras, isso, porque não quero também aprofundar na victimização, isso faz com que elas também tenham altas ferramentas de adaptação e, aliás, grandes e altos conhecimentos do cuidado da terra e da agricultura. Mais uma coisa, mais um assunto, uma das meadas de lá que temos aqui. A crise climática, sabemos que tem um impacto na mobilidade humana. Por exemplo, de maneira pontual ou também temporária, às vezes é forçado, o deslocamento é forçado, às vezes é um deslocamento que é mais ou menos voluntário e, assim, poderíamos ficar dias, porque há muitos tipos de deslocamentos. Mas, quando falamos em migrações climáticas, ainda não existe o Estatuto Internacional reconhecido por essas pessoas, por isso, em frente a uma situação que é muito importante, que a Nau tem muita visibilidade, que muitos dos deslocamentos são internos e que nem sempre é só a mudança climática que faz com que as pessoas devem se deslocar, mas que é, muitas vezes, um fator conjunto com outras coisas, por exemplo, problemas políticos ou outros assuntos que forçam ou obrigam as pessoas a saírem de um lugar. É o que chamamos de deslocamento forçado e, embora as pessoas achem que é um deslocamento que é voluntário, muitas vezes, nem elas reparam que existem muitos fatores que não são voluntários e que fazem com que seja considerado um deslocamento forçado. Essas dados aí são do ano 2020, mas temos aqui realmente muitos movimentos internos que têm a ver com desastres e com conflitos e violências. Aqui, eu pensei numa pergunta para este instituto porque eu não sabia como que eles contabilizavam os deslocamentos por desastre e violência ao mesmo tempo, mas, por enquanto, ainda não sei a resposta. Nesse caso, não se trata de causas climáticas, não é? E o que vemos cá é que são, muitas vezes, desastres, catástrofes. E, por isso, é que muitas vezes estas pessoas voltam, regresam às suas casas porque é uma situação que é forçada e, depois, uma vez solucionada a situação, eles voltam para casa, regresam a casa. Por isso, em termos de género, é muito importante também vermos que a situação muda. Segundo, o género da pessoa e, segundo, algumas características de vida. É muito diferente quando as mulheres são as que devem sair de um território do que quando os homens são os que saem do território. Isso fica, isto vira muito visível quando, muitas vezes, os homens devem se deslocar e, depois, são elas a fazerem muitos dos trabalhos que anteriormente faziam os homens. E, aliás, também são submetidas à discriminação pelo facto de não terem os maridos em casa. No entanto, quando elas vão embora, mesmo se for por assuntos laborais, neste caso, normalmente, a carga do trabalho não vai para o homem, senão que elas, estes trabalhos, estas tarefas, são distribuídas entre outras mulheres também. E, depois, também está o assunto de quem é que toma a decisão de ir embora. E, aliás, durante o processo migratório, existem coletivos que são mais vulneráveis e, neste caso, destacam as mulheres que sempre estão submetidas a atitudes machistas ou, por exemplo, também a tráfico de exploração sexual. É importante visibilizarmos o facto de que essas pessoas, nos seus trajetos migratórios, são completamente vulneráveis e é por isso que, às vezes, são víctimas de redes de tráfego, de exploração sexual. Temos, também, os campos de refugiados, que nem, muitas vezes, é por uma catástrofe ambiental, mas que, por vezes, é também por outros assuntos. E, aí, temos, por exemplo, muitas mulheres que estão a passar por momentos duros, seja a gravidez, seja o amamentamento dos filhos, também meninas ou rapazes que estão sozinhas nesse tipo de lugares e que, muitas vezes, enfrentam-se a situações de abuso sexual. Este slide é capaz de ser complicado de perceber, mas, aí, é quando as meadas ficam completamente embrulhadas. Temos a crise climática, os deslocamentos, também, e os conflitos. Às vezes, parece que sejam coisas muito, muito isoladas, que não têm nada a ver umas com outras, mas, realmente, têm muitas ligações, muitas coisas em comum. É impossível, realmente, afastar esses temas. Nesse caso, a crise climática, vemos que tem essa relação com os conflitos. Não é muito claro, nem sequer é uma causa muito determinante. Existem muitos estudos nos quais mostra-se uma influência, mas tem outros que não. Isso tem a ver muito do contexto, da situação geográfica, da altura, quando acontecem as coisas, mas, normalmente, é aceite que a crise climática pode, também, causar deslocamentos. Mas, também, às vezes, a crise climática provoca conflitos, sem deslocamentos, ou deslocamentos com conflitos. E, por exemplo, existem muitos conflitos, também, na altura, de construir novos povos. Porque, um dos grandes problemas é, será que vamos manter as novas, as mesmas estruturas do que antes? E, também, a mesma coisa com o centro de acolhimento, muitas vezes, a situação também é complicada aí. Temos o assunto das políticas energéticas, que têm um impacto na degradação ambiental e na alteração climática. Mas, algumas políticas energéticas, que têm a ver com a União Europeia, por exemplo, e, algumas políticas que eram boas, e que têm a ver com o deslocamento forçado, construção de empresas hidroelétricas, e, depois, vamos ver muitos mais exemplos que demonstram isso. O que é importante é uma perspectiva de gênero, em que nós temos os impactos diferenciados de tudo o que está em este esquema. Para acabar, só mencionar. Para concluir todos os impactos, e só para terminar, tentamos tirar o fio da meada, mas, o mais importante, no meu ponto de vista, para tentar entender e nos aproximar desses múltiplos fenômenos e eventos, devemos ter em conta que todos são interligados, e, para a formulação de políticas, é importante ter em conta que as realidades são complexas e não podemos abordar a mudança climática sem esse feminismo, sem a visão de gênero e sem entender as políticas de imigração. E é extremamente importante essa visão holística da realidade para construir respostas coletivas, para enfrentar essa situação de vulnerabilidade e de desigualdade. E, para terminar, eu sempre gosto desse slide sobre as migrações climáticas e minha organização, com a qual colaboro. Não abordamos conflitos, mas, se tem interesse, a gente aborda a crise climática e o deslocamento tem muitas informações de interesse, um bloco, e tentamos publicar o bloco a cada mês, e também realizamos pesquisas a cada ano, e, no final do ano, vamos apresentar um novo relatório. Vou ficar por aqui, muito obrigada, e fico à sua disposição para quaisquer perguntas ou dúvidas. Muito obrigada, Beatriz, por esses fios da meada, que tentou tirar, mas é um assunto complexo. Uma das coisas que você colocou no início é quem tem essa responsabilidade. Então, vocês estão de acordo? Vou dar a palavra à Mônica Varga, do Transnational Institute, e a Mônica vai falar nessas responsabilidades das empresas globais, das empresas do norte global, como que a gente pode enfrentar essas diferenças, discrepâncias, responsabilidades e consequências entre o norte e o sul. A Mônica pode começar. Muito obrigada, Sandra, muito obrigada pelo convite, e com grande honra que eu estou aqui com vocês, e é uma alegria, vou vê-las. Tem 15 minutos, né? 15 minutos. Vou tentar ser sucinta. Eu gostaria de contribuir com cinco ideias-chave, e na parte da discussão vamos aprofundar algumas das ideias. A primeira ideia-chave, para mim, é que a emergência climática não pode ser apenas pensada, enquanto ela própria, mas é importante o contexto no processo de devastação planetária, ambiental, que gera injustiça ambiental, mas também consequência da globalização capitalista. Não é possível pensar no capitalismo sem a devastação social, ambiental, e ao contrário, essa é a primeira ideia-chave. A segunda ideia é resumida aí no slogan, o livre comércio é idiota. Mas o que é isso, o livre comércio é idiota? Durante a pandemia, a gente viu como que o planeta teve aí um alívio pela paragem das mercadorias internacionalmente. Isso também levou a uma ideia de até que ponto a organização do sistema de produção e consumo no nível global e a nível global está tendo um grande impacto na mudança climática e também na crise ecológica global. Estou falando de um sistema que integra mais de 3 mil acordos e convenções, também acordos, está como o GAV, o acordo do convênio geral sobre o comércio, também acordo geral sobre o comércio e serviços, e um acordo que tem sido sublinhado quando pedimos a suspensão temporária das patentes de medicamentos da COVID, também sobre o direito intelectual no enquadramento da Organização Mundial do Comércio. A principal função do livre comércio, devemos nos lembrar disso, é a desregulação social do emprego e também ambiental. É um objetivo no sistema capitalista, isso envolve a consolidação da proteção com sanções duras, estou falando em milhões de euros de estações, a proteção dos interesses das empresas transnacionais através do sistema internacional. Um exemplo padrão de campanhas importantes na Europa é o exemplo do Tratado da Carta da Gia, que vai ao encontro de qualquer objetivo contra a mudança climática e defende os interesses das empresas transnacionais para facilitar o livre comércio, reorganizaram, eles reorganizaram globalmente todos os territórios. E especialmente isso tornou os países do sul global países de extração de recursos ou países maquila, tais como o México, países usina, tais como a China. Então nesse sistema norte global tem uma responsabilidade maior. Aqui na Europa, estou na Europa, eu gostaria de dizer que a União Europeia teceu as relações comerciais de investimento, tem colegas na América Latina, vou falar na América Latina, a União Europeia tem esses relacionamentos comerciais para facilitar a extração dos recursos das matérias-primas e das commodities e mercadorias com um grande custo ambiental, não apenas a extração, mas também no transporte e no consumo. E tecer construir, se você pensa no balanço comercial entre a União Europeia e Andes, na América Latina, o padrão colonial torna esses países em fornecedores. Estou falando de matérias-primas agrícolas, hidrocarburos e mineria para a União Europeia, mas surpreende países tais como o Brasil, que são extremamente industrializados, também são fornecedores de commodities, mercadorias para a União Europeia. E para consolidar isso, a União Europeia forçou, pressionou para a assinatura de acordos de livre comércio e proteção dos investimentos e vamos encerrar agora com essa ideia-chave para enfrentar a mudança e a emergência climática. Tivemos que enfrentar a assinatura desses acordos e consolidação desses novos acordos de livre comércio e proteção dos investimentos, tais como o acordo da União Europeia em Acomenda com o Sul, e também é assim que está sendo renegociado com o México. Uma ideia-chave apresentada pela Sandra tem a ver com grandes atores do processo, as empresas transnacionais. São a chave do processo de investação social e ambiental em nível global, os estados e outros organismos multilaterais têm responsabilidades, mas eu acho que os atores que mais se beneficiam e que cooptam e capturam no seu estado são as empresas transnacionais. Estou falando das empresas que se caracterizam em primeiro lugar por um grande poder econômico, as 30 primeiras economias, as 100 primeiras economias globalmente entre atores privados e públicos, 30 deles são empresas transnacionais de vários setores. As receitas, além do PIB de vários países, em 2019, as empresas de as 500 empresas mais importantes em nível global eram 37% do PIB global, um grande poder econômico. Em segundo lugar, a questão da concentração. Se você se lembra, em 2011, tinha uma pesquisa da Escola Politécnica Federal de Surique, pega aí entre 30 mil de empresas, 43 mil transnacionais, e daí tenta entender como é a estrutura de propriedade e a conclusão. Dessas 43 mil empresas internacionais, 147 tinha o controle de 40% do valor econômico dos negócios em nível mundial. É uma concentração que não para de aumentar na realidade. E a terceira característica das empresas internacionais é a impunidade, a impunidade com a qual estão participando na devastação social ambiental em nível global. Se pensarem apenas no crescimento global, que é uma parte do processo que estamos criticando, mas de longe não é única, poderemos tomar os Carbon Majors, que são um grupo de 90 empresas que estão ativas na extração, transformação e queima de combustíveis fósseis, mas também em indústrias poluentes, certas como a e-concreto, e também com a pesquisa de 2013 de HIT, a contribuição histórica dessas 90 empresas representa dois terços das emissões industriais globais de CO2 e metano entre 1791 e 2003, mas a metade dessas emissões produzidas pelos Carbon Majors foram produzidas em 1986, só, em 1986, quando começa a agenda do livre comércio com o neoliberalismo. Então, essa participação chave no aquecimento global, essa questão é importante, e ao longo de décadas as empresas se dedicaram a investir milhões de dólares na negação da mudança climática e na promoção de falsas soluções que poderíamos explorar na discussão mais à frente. E, mais uma ideia, é o modelo alimentar global, segundo o Gray, responsável pela metade de gases de efeito de estufa, e atrás dele, tem um grande benefício para as empresas transnacionais. Eu acho que é importante sublinhar que, além dessa participação da mudança climática com impunidade, se pensarem no Atlas de Justiça Ambiental da Universidade Autônoma de Barcelona, dos 3 mil casos de conflitos ecológicos de distribuição registrados, todos os casos registram participação de transnacionais, 34% desses casos, 34% desses casos são afetadas, nem conseguiram acesso à justiça nem mecanismo de reparação. impunidade das empresas transnacionais. E a conclusão, quarta ideia-chave que eu gostaria de compartilhar é a interligação entre a saúde humana e a saúde ambiental. Eu acredito que foi óbvio depois da pandemia e mostrou até que ponto os direitos humanos, os direitos do homem, têm a ver com a saúde, mas também com o nosso ambiente, o nosso meio ambiente. Foi até mais evidente no caso dos países que foram os laboratórios para o livre comércio, tais como o México. E aí, eu gostaria de compartilhar a ideia dos resultados de uma caravana para observar os resultados do livre comércio organizada em México em 2019, no fim de 2019, e observamos uma grande situação de urgência ambiental e de saúde nos corredores industriais desenvolvidos pelo livre comércio. Não apenas nas relações comerciais com a União Europeia, mas também com os Estados Unidos. O México foi em primeiro lugar no laboratório para o acordo de livre comércio mais agressivo do mundo, com os Estados Unidos e o Canadá. Então, essa situação de emergência ambiental e de saúde nas três regiões, nas seis regiões decorridas, um exemplo só, as crianças da bacia Rio Santiago, quando a gente passeou uma pesquisa apresentada aí, demonstrou que 98% das crianças da cidade de Salto no Rio Santiago tinham 4.000 no sangue e 94% das crianças no viarejo lá, na região, tinham pombo aí também no sangue, pombo até. E as pessoas que se dedicam a denúncia dessas situações são criminalizadas desde abril. Os colegas do Salto de Vida que nos receberam, nos acolheram na bacia do Rio Santiago, sofreram aí um ataque. Também para compartilhar essa dimensão que já foi apresentada, que tem a ver com a criminalização das pessoas que defendem os direitos humanos. Um exemplo do livre comércio, também da nossa caravana, tem a ver com a bacia Rio Toyac, tem um corredor industrial com 20 mil empresas, entre elas a Volkswagen e a Audi, que gera 16% dos postos de trabalho e nessa região morre uma pessoa a cada quatro horas por causa de uma doença ligada à indústria, até como insuficiência renal ou câncer. Uma pessoa a cada poucos dias. E mais uma ideia importante, pensando na ligação com o modelo alimentar global, mais um corredor que observamos aí em Puebla. A gente viu como a Granjas Carol, que é propriedade da empresa de produção maior do mundo, estava tirando água dos camponetes, mas também estava utilizando canhões anti-saraiva para que a saraiva não entre aí, não caia nas estourações de porco. A Audi, a empresa alemã, faz a mesma coisa. Em toda a região está acontecendo um processo de crise de água por causa dessa manipulação das empresas para que elas não prosperem. Eu acho que é importante, falando dessa interligação entre o livre comércio e a saúde humana e a saúde ambiental, eu acho que é importante porque esses processos pioraram até com a pandemia da COVID. Nas regiões que percorremos no México em maio do ano passado, já depois da crise da COVID, já avançada a crise da pandemia, secretariado da Secretaria de Saúde sobre 78% das mortes por causa da COVID, 78% acontecia nas regiões fecórdidas pela gente, mas desenvolvidas pelo livre comércio. É importante sublinhar que não são regiões especialmente pobres. Pelo contrário, produzem um grande valor para o México. O livre comércio gera muito valor, mas também adiciona valor e também miséria e diversificação ambiental. E nos últimos dois minutos gostaria de desenvolver a quinta ideia-chave que tem a ver com quem decide, quem toma a decisão. Por exemplo, pensando na emergência climática, quando a gente pensa na impunidade das empresas transnacionais. e aí estamos observando aí nós próprias que estamos substituindo esse sistema multilateral com o qual contamos o sistema das Nações Unidas, composta por países e estados, estados idealmente democraticamente escolhidos pelo povo, esse sistema está sendo substituído gradualmente em consultações pelo sistema de múltiplas partes interessadas ou multi-stakeholderism em inglês. Isso significa que estamos levando a captura cooperativa global dos espaços onde as decisões são tomadas, que têm a ver com a mudança climática, com a pandemia, decisões da guerra, identificando os grandes problemas da humanidade. mas também essa captura cooperativa global, aí tem um papel as empresas transnacionais e também operacionalistas aí na área da educação, da cultura e essa substituição que acontece e que estamos observando e estudando na nossa organização, a TNI e outras organizações aliadas é uma questão que devemos ressalvar e enfrentar. porque isso significa que de alguma forma a gente está lutando e a gente está lutando pelos próprios direitos que são legítimos, que nos pertencem e que alargamos e ampliamos nos povos a construção do direito à água, também o direito às cidades que está sendo construído. Isso não teria nenhum reconhecimento que você passa um novo sistema, passaria um novo sistema e eu acho que isso tem a ver com o desenvolvimento do fascismo e dos regimes autoritários e para eles o sistema dos direitos humanos é só facultativo, é respeitado ou não segundo o próprio desejo. Isso permite que isso faz com que aconteçam crimes contra a humanidade, por exemplo, Israel e Palestina. quem decide esse sistema de multi-stakeholderism e é um dos eixos que deveríamos tratar para enfrentar a emergência climática. Muito obrigada. Muito obrigada, Mônica. Foi extremamente interessante sua palestra. agora vou dar a palavra à terceira e última palestrante da tarde, a Tereza Cunha, mas antes de mais nada gostaria de relembrar umas coisinhas. Tinha à sua disposição um bate-papo, chat, para colocar questões, a uma ou vários palestrantes para se engajarem na discussão que vamos ter só depois, e mais uma coisinha para as pessoas que se juntaram mais tarde. Até agora, a palestra tem sido em espanhol, mas agora a Tereza irá falar português, mas se você entende o espanhol, mas não entende o português, tem a opção de interpretação na parte inferior da tela. Tem o ícone aí de interpretação e podem escolher o espanhol para entender a palestra da Tereza com interpretação simultânea em espanhol, para entenderem a palestra dela. Então, dou a palavra à Tereza para a sua palestra, como eu já disse, doutora e pesquisadora da Universidade de Coimbra, e ela vai falar de como tratar e enfrentar os conflitos da perspectiva feminista, e eu acho que ela também vai apresentar com alguns casos específicos, por exemplo, que estão acontecendo em Moçambique, e vai também ajudar para entender o que foi apresentado pela Beatriz Mônica. A Tereza tem a palavra. Muito obrigada. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Vou falar em português. É bom que ouçam e que ouçam em outra língua. Então, eu estou muito feliz de estar aqui conosco. Estou... Eu gostaria de começar por agradecer este convite, também dizer que a oportunidade de estar aqui convosco, ela é muito importante para mim, e gostaria de dizer, vou começar por vos dizer o seguinte, eu queria explicar de onde, a partir de onde, no mundo, é que eu estou a olhar para o mundo e estou a olhar para estas questões da emergência climática e da conflitualidade ambiental. Eu sou angolana, de nascimento e de criação, portanto, sou africana e, hoje em dia, eu resido, eu trabalho e vivo entre Portugal e Moçambique, onde tenho a minha segunda, a minha casa em Moçambique e em Portugal. Neste momento, estou a falar de Portugal, mas vivo neste trânsito entre Europa e a África Oriental Austral. Isso é importante esclarecer, porque eu, como feminista, estou convencida que o que nós dizemos e o que pensamos sobre o mundo depende muito do lugar e não só da história que temos, mas também do lugar de onde estamos a ver esse próprio mundo. eu entendo que a questão da emergência climática ensina-nos algumas coisas que as minhas companheiras que me precederam já disseram, mas que talvez valha a pena repetir, talvez dizendo de outra maneira. Eu trabalho num país, Moçambique, e vivo num país onde, neste momento, vivemos uma guerra muito complicada, sobretudo no norte de Moçambique, junto à fronteira com a Tanzania, mas também um conflito armado no centro de Moçambique. E tanto um conflito como o outro têm como causas e também como consequências, porque estão intimamente ligados com a extração intensiva de recursos minerais, agrícolas, de pescado, de madeiras, e outros e ao mesmo tempo também estão a progredir e estão a causar fortes alterações climáticas muito graves para as populações moçambicanas. Eu gostaria de dizer que antes de irmos até ao que é as manifestações concretas nos territórios e com as populações, eu creio que é importante fazer um pouco uma análise da economia política que está por detrás da emergência climática e que eu penso que as minhas companheiras já disseram bastantes coisas importantes. Eu, do meu ponto de vista, as alterações climáticas e a conflitualidade que está ligada a isso e a extrema violência que ela gera e que alimenta é uma articulação sistémica entre três grandes sistemas de opressão que estão a operar no presente contemporâneo. Por um lado, o capitalismo, o patriarcado e o colonialismo. Eu chamo a isto o monstro das três cabeças. E porquê isto? Já as minhas colegas falaram nisso, mas eu gostaria de ressaltar novamente, o capitalismo transforma tudo o que pode e vai fazendo de uma forma progressiva, transforma tudo em mercadorias, objetos de apropriação e de exploração máxima para a acumulação de capital e poder por um por cento da população contra noventa e nove por cento da população. E este um por cento da população que acumula, faz uma acumulação exponencial de poder e capital são, na sua maioria, homens brancos e que habitam o norte global. Por outro lado, o colonialismo, que do meu ponto de vista não acabou, ao contrário, apenas se transformou na forma como atua e nas expressões locais, territoriais e políticas com que está a atuar no mundo, são campos, são sempre, entende-se sempre o outro como campos de guerra, de conquista, aniquilação e ocupação através de ações de exploração máxima e de reforço do poder, portanto, intimamente ligado com o capitalismo. E, por outro lado, o patriarcado, o outro sistema de poder, devido à humanidade entre seres com a máxima dignidade e seres com dignidade obliterada, com dignidade diminuída. Esta divisão é inventada, nós sabemos, e é socialmente construída, mas ela transforma-se no quotidiano em desigualdades materiais, simbólicas, políticas e ontológicas que constituem as raízes e as opções que são aceitáveis do capitalismo e do colonialismo. Portanto, nós não podemos pensar, a meu ver, dos sistemas apenas, mas sim na intersecção e na articulação dos três sistemas. E eu mostro dois exemplos da intersecção destes três sistemas e como eles produzem uma situação de emergência, violência e de forte conflitualidade e de injustiça ambiental. Estou a pedir a Mónica que me ajude com a primeira diapositiva. Por favor. para compartilhar a pantalla. Já, na segunda. Já. Na outra. Então, o relatório da Voxfama de 2020 de janeiro traz alguns dados interessantes. Ele diz, dizem, 22 homens têm mais riqueza que todas as mulheres de África. O continente que até hoje tem sido mais violentado pelo colonialismo europeu. Isto significa que mais de 671 milhões de mulheres africanas, somando toda a sua riqueza, não acumulam a mesma quantidade de dinheiro e poder que apenas têm duas dezenas de homens. E se nós tivermos em conta as desigualdades internas que existem no continente africano, isto significa que praticamente as 671 milhões de mulheres africanas são realmente miseráveis, no sentido de não terem recursos materiais e simbólicos para viver uma vida digna de ser vivida, com algum conforto, respeito por elas próprias, pelo seu corpo e conhecimentos e viver sem medo e sem violência. O segundo diapositivo, por favor. Se nós olharmos para estes mapas é o segundo exemplo e que já as minhas companheiras trouxeram muitos elementos sobre isto, o primeiro mapa em cima mostra do Atlas da Environmental Justice que começou exatamente na Cataluña com o Joano Martínez Allier, ele mostra a localização da concentração dos conflitos ambientais no mundo hoje, não é? E se nós olharmos para este mapa e em seguida olharmos para o mapa da Acleg que registra os conflitos armados e violentos que existem no mundo, por favor, lá a segunda, lá a outra dos conflitos, por favor. É muito fácil ver que praticamente a concentração dos conflitos ambientais e a concentração dos conflitos armados mais graves ela quase se sobrepõe por completo. Significa então que tanto o capitalismo como o colonialismo e como o patriarcado, como já explicou muito bem a Mónica, que são sempre as mulheres as mais, as que sofrem mais com os conflitos quer ambientais quer que os conflitos armados, praticamente essa sobreposição é total o que nos faz verificar que a economia política que temos contemporânea ela conduz necessariamente à degradação da biodiversidade, à conflitualidade extremamente violenta, que gera depois outros grandes outros impactos e desafios como explicaram as minhas companheiras. Pode tirar, obrigada. Mónica, se queres, puedes terminar. Solo para dar las imágenes. Gracias. Então, eu, do ponto de vista de uma ecofeminista e como a grande ecofeminista Val Plumud afirma, nós vivemos no estado mais avançado do colonialismo e mais violento e o estado mais violento da apropriação capitalista e da violência e da violência patriarcal, onde o colonizador devora o colonizado e tem como objetivo criar um mundo escravo reduzindo, reduzindo uma simples paisagem que não possa resistir, que não se possa queixar e que não tenha voz e que não tem sequer língua ou não tem idioma para se poder pronunciar. Um mundo onde as pessoas que se sentem ou se representam como femininas, não são só as mulheres e as meninas, mas também muitas outras identidades sexuais que se representam fora da identidade sexual agressiva, autoritária, machista, masculina, essas pessoas devem aparecer como disponíveis para ser conquistadas, ocupadas e, se necessário, aniquiladas depois de serem exploradas até ao seu esgotamento. A meu ver, há duas contradições principais que estão na base desta economia política e que já falámos também. A primeira é a contradição entre o capital e a vida, que está baseada no androcentrismo do sistema, ou seja, o homem como o macho viril está no centro de todas as coisas e é a medida de todas as coisas. Dois grandes efeitos deste sistema e desta contradição entre capital e a vida. Primeiro, transformou-se todo o trabalho que é uma atividade, que são atividades produtivas e que produzem, podem produzir a vida, transformou-se numa mercadoria, portanto, a partir do momento que se transforma numa mercadoria, o trabalho deixa de ter valor, só tem valor social se ele tiver valor na esfera da produção e da produção evidentemente capitalista. Portanto, todos os trabalhos que saem desta esfera ou não são considerados trabalhos ou são considerados trabalhos não produtivos, na melhor dos casos serão trabalho reprodutivo. E isso faz com que uma maioria dos trabalhos feitos pelas mulheres e pelas meninas em todo o mundo não seja sequer considerado trabalho, mas apenas uma face da sua natureza. E aqui gosto de me lembrar da Maia Pérez Orozco, uma grande feminista basca, que fala da ética reacionária do cuidado, exatamente para dizer que vamos igualar mulheres e trabalho reprodutivo como se fosse uma parte da nossa natureza. E por outro lado, e aqui eu estou em desacordo com a maioria das feministas, porque creio que a invenção da ideia de trabalho reprodutivo serve sobretudo para justificar a reprodução das condições da acumulação do capital. A meu ver, todos os trabalhos que são os trabalhos dos cuidados, e não só apenas na esfera doméstica, mas na esfera da comunidade, na esfera política, são trabalhos que produzem a vida incessantemente e devem ser considerados trabalhos produtivos e não trabalho reprodutivo. E a segunda contradição, e estou indo para o final, é a contradição entre capital e a natureza e que é uma contradição que revela o antropocentrismo do nosso sistema ou dos nossos sistemas contemporâneos. Porquê? Nós sabemos os camponeses e os camponeses e de onde eu venho, tanto em Angola como em Moçambique e também em Portugal, que também trabalho muito com camponesas, aprendemos que a terra é o que nos sustém, é a nossa matriz, é o outro nome que podemos dar a essa matriz e que insistimos em chamar-lhe natureza. A conversão da terra em natureza como o entorno e, portanto, como possibilidade de ser uma mercadoria, é o primeiro sintoma destrutivo deste sistema que se estende a ela e à violência e, portanto, gera violência para a possuir e a dominar. A propriedade da terra é, efetivamente, a meu ver, uma forma, é uma face de violência colonial, patriarcal e capitalista que pretende não apenas dominar, mas domesticar e a explorar. Esta forma de entender a relação da humanidade com aquilo que convencionalmente continuamos a chamar de natureza, como se fora um outro, uma outra coisa que está para além de nós como humanidade é aquilo que eu denomino do antropocetrismo do sistema. A ecologia política vem demonstrando que o mundo é finito e a economia não é circular, o que quer dizer que não é capaz de reproduzir-se infinitamente sem gerar perdas e degradação. Portanto, a mercadorização progressiva de tudo, especialmente da terra, do solo, do subsolo e também do ar, a níveis nunca grandes experimentados e o metabolismo social daí resultando estão provocando uma violência cada vez mais degradante e mortal a nível mundial e as alterações e as emergências climáticas são parte disso tudo. E termino dizendo quais são os princípios pelos quais eu penso que uma aposta ecofeminista pode utilizar como um guia da ação. Primeiro, a vida é pluriversa e todas as formas de vida são interdependentes. Dois, não é a natureza que nos pertence, mas ao contrário, somos nós que pertencemos a essa matriz vital a que chamamos natureza. Três, as mudanças pela vida para todas e todos são tarefas de todas e todos. Os cuidados com a vida são tarefas de todas e todos e não há sentido numa ética reacionária do cuidado ao condicionar os cuidados com a vida, seja onde seja, a uma pretendida essência das mulheres e das meninas. Quatro, a exploração e violências feitas contra aqueles seres que se pensam e se representam como femininos são parte estrutural do mesmo sistema que despreza a vida e coloca no centro o capital e o lucro. Lutar contra as violências feitas às meninas e às mulheres é parte da luta contra as violências que produzem os câmbios, as mudanças climáticas e as emergências climáticas. Cinco, não se pode mudar o clima sem mudar o paradigma colonial, capitalista e patriarcal em que se baseia e a guerra e a morte contra a terra e contra a vida em todas as suas formas. E por último, não há soluções individuais, só sobreviviremos em coletivo e em comunhão, como dizia o grande mestre Paulo Freire. E portanto, o que eu mais desejo, sobretudo neste momento depois da pandemia, é que nada possa ficar como dantes, ao contrário, tudo tem que mudar para que a vida siga em frente. obrigada. Muito obrigada, Teresa, por seu contributo e pelas contradições e desafios. Penso que acabaste com um assunto que é chave. Só vamos poder enfrentar estes desafios juntos e isso deve ser feito desta transversalidade. Temos muitas lutas que devem ser deixadas conjuntamente. Temos já ouvido as três falas, as três palestrantes de hoje e agora vamos começar com o debate. eu vou começar com algumas perguntas para as três mulheres. Vejo que a Beatriz ligou a câmera é um assunto que tem-se tratado também na fala da Teresa, da Beatriz. Talvez é uma pergunta que é um bocadinho catastrofística, mas o pior das alterações climáticas, da crise climática ainda está a chegar. É o que vemos nos indicadores. E a pergunta é você acha que vão chegar essas vagas de pessoas por causa das alterações climáticas, vão chegar as portas desta fortaleza ou se também isso pode ser relacionado com os deslocamentos internos? seja nessa segunda intervenção vocês têm 10 minutos aproximadamente. Beatriz? Muito obrigado, Sandra. Pensava que tinha de responder apenas dois segundos, muito melhor assim. Relativamente a esta pergunta sobre os valores ou se será que vamos receber vagas de muitas pessoas da África aqui na Europa? Eu acho que não. É verdade que as consequências da crise climática ainda estão por chegar, pelo menos no norte global. No sul global há já muito tempo, muitos anos que estamos a sentir as consequências dessa crise. Mas na verdade não, embora não haja uma ligação muito clara entre alterações climáticas e conflitos, também não existe essa ligação muito clara entre essas migrações e alterações climáticas. muitas pessoas que têm uma situação vulnerável não podem se deslocar apesar de serem impactadas pela crise climática. Aliás, aliás, no podcast da Escola Futura de Pau até falamos nisso, porque a viagem, as longas distâncias entre a África e a Europa é muito caro economicamente. E já nem entro aqui a falar em custos que não são econômicos, mas é que nem todas as pessoas podem pagar essa viagem. As migrações climáticas ocorrem dentro do próprio Estado, dentro do próprio país e acontece em muitos países. Depois também temos alguns casos que são mediáticos e alguns arquipélagos também, mas muitos deles, muitas dessas migrações climáticas ocorrem dentro do mesmo país. Essa perspectiva de números apocalípticos, de muitas pessoas, vagas, enormes de pessoas atravessarem à África. É muito simples, é uma leitura simples demais e, aliás, nem temos exemplos empíricos. Isso acontece dentro dos países, muitas vezes. Aliás, penso que é uma tendência que é perigosa. eu sei que chama atenção, muitos grupos querem chamar atenção e chama muita atenção falar de grandes grupos de pessoas. mas no contexto político que temos e com estas situações que temos em muitos países, é um perigo porque estão a tratar do assunto do ponto de vista da segurança e acham que é um apoio, acham que é um argumento para fechar as fronteiras do país. Por exemplo, dentro da União Europeia, considera-se que as migrações climáticas são uma ameaça para a ordem europeia e ninguém pensa que isso está a acontecer em outros países pela nossa culpa, pela nossa causa, o que pelo menos parte diz que está a acontecer tem a ver com o nosso modelo de crescimento, não, nada disso, o norte global nem pensa nisso, mas o que realmente é um perigo é o que está acontecendo nas Canárias, por exemplo, nas Ilhas Canárias, ou deixar que as pessoas morram nessas viagens que são tão graves, que são muito perigosas para as pessoas que estão a fazê-las e pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. aqui, por exemplo, quero partilhar com vocês um artigo que fizemos, um artigo que foi publicado no Bloco de Migrações Climáticas, só agora acabei de pôr o link no chat e vemos aí quais são as consequências que temos aqui nesse artigo. E também queria partilhar com vocês, não sei se já tem isso, vocês, mas temos cá, aqui mais um link, que é da Escola de Pau, talvez temos aqui entre o público algum dos autores nesses textos, mas penso que são muito, muito interessantes mesmo. e se querem conhecer mais coisas sobre os conflitos e as desigualdades de gênero e alterações climáticas, é um grande artigo, um grande artigo onde explica-se muito bem esse tipo de relação. penso que com isso já respondi a pergunta. Sim, de facto eu tenho mais uma pergunta, mas vai ser para o espaço de perguntas e respostas. Por enquanto vamos continuar. Vamos continuar com os tempos, porque na verdade as fronteiras entre as causas são ambíguas. Mas já fico com a pergunta para mais logo. Agora sim? Sim? Ok. Eu vou perguntar mais logo a minha pergunta. Depois vamos continuar com a ordem de intervenções. Então vamos voltar à Mónica. A Mónica falou da responsabilidade do Norte Global, do Neocolonialismo que nunca mais acaba e também ela falou-nos da impunidade, que são crimes que ficam impunes. E para mim eu queria perguntar se os litígios nos tribunais são uma boa estratégia para a justiça climática ou não? Neste caso com esses assuntos de impunidade. pronto, eu acho que o litígio estratégico está a ser agora estudado, está a ser agora testado. Ou seja, é complicado agora dizer com total segurança se vai ser uma boa ferramenta ou não. há casos como o caso da Bale no Brasil há também algumas companheiras que falaram nisso, mas na nossa experiência isso tem mais a ver com tentar estabelecer um quadro global que não só dá umas certas opções mas que também fornece outras ferramentas para acabarmos com a impunidade. No caso de emergência climática há um exemplo, um caso que se tornou o exemplo no caso do Equador onde temos todas as características da impunidade muitos anos de caso judicial numa empresa de oil and gas que devia pegar muitos milhões de dólares na Amazónia do Equador e na verdade nessas comunidades as pessoas continuam a morrer pelas causas da punição e no entanto essa justiça do Equador não consegue que essa assordão essa decisão judicial seja aplicada e por isso existem também casos de facto o caso está na arbitragem numa fase de arbitragem e hoje está a ser julgado o estado do Equador por prometer a implicação da empresa ou seja já é o caso mais paradigmático da impunidade total de muitas dessas companhias e no caso Chevron também eu já trabalhei com muitas pessoas afetadas por isso e com outros casos também ao redor do mundo e todos nós fomos construindo um espaço que foi construído desde a base e e só dizer que a impunidade muitas vezes tem a ver com um sistema de direitos humanos que é muito fraco é muito fraco e que aliás temos um sistema de arbitragem que vai ser realmente uma realidade muito triste porque as empresas até podem demandar aos estados mas pronto é uma campanha a um nível global que existe e que pronto temos muitos atores que estão a fazer pressão para isso isso é feito no quadro das nações unidas no conselho dos direitos humanos e nós o que temos é uma ferramenta vinculativa para o respeito dos direitos humanos e é claro que pode ser feito na justiça climática porque se conseguirmos um tratado um tratado com dentes um tratado com força com garra aí poderíamos também conseguir um acesso à justiça para aquelas pessoas impactadas por estas decisões não é fácil porque aliás existe também um quadro muito corporativo dentro das Nações Unidas que aliás é uma coisa que já acontecia nos tempos de Allende porque aliás as Nações Unidas têm um registro histórico corporativo mas temos muito por fazer aqui na Cataluña existem também propostas muito semelhantes eu já vi algumas também em outras partes da Europa na Cataluña estamos a construir um centro de recursos um centro de avaliação do impacto das empresas transnacionais ativas na Cataluña impacto no sul global que seriam as fatinhas desse processo e pronto ainda não está realmente aplicado mas são iniciativas e depois também os grandes contaminadores vou tenho penso que existe também uma proposta vou escrever no chat o link e tem a ver também nomeadamente com essas grandes empresas que paguem pelo que estão a poluir porque essas grandes contaminadores que sejam responsáveis legalmente dos danos que estão a fazer e que aliás sejam registradas algumas soluções que elas façam para a crise climática eu estou a colocar no bate-papo do chat muitos desses recursos para vocês verem penso que é um grande avanço que temos nesses links se não conseguirmos esse tratado vinculativo e também que isso tenha um impacto em muitas organizações empresariais vai ser realmente difícil fazer isso procurar essa justiça climática e eu por enquanto fico por aqui mas fico também ao seu dispor para perguntas obrigada obrigada Mónica é como sempre a mesma discussão será que podemos destruir a casa do dono com as ferramentas do dono também ou não são lutas que sempre vai ser muito difícil avançar nelas mas todos os contributos de hoje penso que estão na linha estão nesse sentido no sentido da transversalidade e tenho mais uma pergunta para a Teresa Teresa você falou de como atinge esse neocolonialismo essa crise esse espólio como é que impacta diferentes pessoas diferentes contextos então eu gostaria agora de perguntar como são atingidos os diferentes eixos de desigualdade sim o género mas outros também o entorno rural segundo a classe social acesso à cultura como é que são atingidos esses diferentes eixos de desigualdade perante os conflitos por exemplo com os que existem em Mozambique no Cabo Delgado Obrigada Sandra como não sei se sabem mas em 2019 em 2020 aconteceram graves graves como se diz desastres naturais diz-se desastres naturais o que está errado porque são tudo menos naturais em Moçambique o ciclone Idai o ciclone Kenned e já em 2020 o ciclone Heloise de facto as alterações climáticas em Moçambique elas sentem-se já com muita muita são muito fortes e sobretudo nas regiões onde há forte extração de uma extração muito forte de recursos naturais seja por exemplo nas zonas pesqueiras onde existe a extração de sílica e de areias pesadas destruindo toda a estrutura do nar da costa moçambicana e portanto aumentando a gravidade por exemplo das cheias como foi o caso do ciclone Idai que fez com que todo o centro toda a região centro de Moçambique ficasse debaixo de água até ao Zimbábue portanto atravessou todo o país até ao Zimbábue ou então lá em cima no norte em Cabo Delgado onde todas as praticamente todas as infraestruturas foram destruídas pelo ciclone Kenneth em 2019 em abril de 2019 e já em 2020 o ciclone Heloise voltou a destruir o pouco que tinha ficado que tinha ficado de pé o que como é que nós vemos isso nos eixos da desigualdade como falava a Sandra em primeiro lugar duas ou três ideias neste tempo não é possível dizer muita coisa em Moçambique em primeiro lugar nós é um país que tem 30 milhões de habitantes 30 milhões de habitantes dos quais 80% ainda vive em zona rural no campo onde praticamente não existe qualquer tipo de infraestrutura de educação ou saúde as mulheres segundo dado importante as mulheres a maioria das mulheres são responsáveis pelo cultivo dos alimentos e colocar os alimentos na família para a alimentação da família as mulheres desde jovens até às mais velhas portanto toda a vida das mulheres elas são responsáveis por essa por essa por essa tarefa assim como a tarefa de buscar água potável portanto água para beber ou água para a vida normal não havendo infraestruturas o facto de se nascer mulher em Moçambique provoca imediatamente em caso de emergência seja ela por conflito militar armado ou por emergência climática coloca as mulheres numa situação de extrema vulnerabilidade a dois níveis por um lado por causa de não haver recursos suficientes e nesses casos haver de facto uma mitigação muito grande dos recursos a que as mulheres têm acesso mas por outro é a desautoridade porque grande parte da autoridade destas mulheres portanto a maioria são mulheres camponesas e que vivem no campo a maioria da sua autoridade na família e na comunidade é construída com base nas tarefas que elas desempenham sobretudo na questão alimentar e na questão da produção de medicamentos a partir das ervas e dos recursos que a floresta oferece para elas constituírem os medicamentos em Moçambique ainda há muita chamada medicina tradicional ou seja medicina não ocidental que é reconhecida pelo Estado como um sistema de saúde também presente na sociedade isso significa que na ausência de possibilidade de cultivar e de produzir medicamentos uma parte importante dos recursos de autoridade e legitimidade das mulheres são destruídos portanto isso é muito importante e como estamos perante uma grande maioria das pessoas que vivem no campo digamos que esse eixo do urbano e do rural também é um eixo muito importante que afeta evidentemente homens e mulheres mas como eu acabei de explicar ainda mais as mulheres do que os homens a questão das pessoas racializadas dos corpos racializados não se coloca nos mesmos termos em Moçambique porque de 30 milhões de pessoas de habitantes apenas 5 mil são brancos ou brancas pessoas brancas existe uma grande diversidade de origens etnolinguísticas existem pelo menos 40 línguas em uso apesar da língua portuguesa ser a língua oficial e o que acontece um dos eixos de desigualdade não é tanto o facto de ser banto ou de origem indiana porque há uma forte componente Moçambique tem uma forte componente de trânsito no oceano índico com o subcontinente indiano é secular e portanto há grandes comunidades swahilis árabes swahilis e indianas além das comunidades banto o que se coloca como um grande eixo de desigualdade é sobretudo a origem etnolinguística ou seja se a pessoa é capaz ou não de dominar a língua oficial que é a língua portuguesa e aí sim coloca-se mais um grande eixo de desigualdade que é agravado nos contextos de emergência porque todos os serviços os serviços de emergência a administração pública todo o socorro é praticamente todo administrado em língua portuguesa e quando não se tem acesso ou no domínio da língua portuguesa as populações ficam realmente em situação de grande vulnerabilidade e acabo de dizer também que no caso de Cabo Delgado que é a província onde a guerra está mais difícil mais mais complicada nós estamos perante uma população estimada em cerca de 2 milhões de pessoas das quais quase 800 mil ou seja quase 50% estão deslocadas da sua do seu local de origem e dessas quase 800 mil pessoas mais de 60% são mulheres de todas as idades crianças mulheres adultas e mulheres idosas portanto estamos perante uma situação uma crise humanitária sem precedentes na região em que não existe nenhuma política a algum apoio humanitário internacional mas até agora não existe nenhuma política pública moçambicana de apoio e de de apoio a esta situação humanitária para além de não estarem a ser tidas em conta também outras soluções que não seja ainda a maior militarização do território ou seja estamos perante a sobreposição de várias crises eu lembro mais uma vez no caso de Cabo Delgado temos em 2019 o grande ciclone Kenneth a seguir temos a guerra a seguir temos a Covid e ainda temos este ano em 2020 mais um ciclone muito grave o ciclone Eloise e a guerra continua exponencialmente cada vez mais violenta então perante este cenário nós e a extração a extração de rubis a extração de madeira a extração de mármore de marfim que é ilegal a extração de gás e petróleo continua e portanto as populações estão a ser deslocadas e a maioria são mulheres que continuam a menstruar continuam a ser as mais a dar à luz portanto a ter filhos e filhas são as que são raptadas para escravatura sexual tanto de um lado do conflito como do outro lado do conflito e portanto este eixo de identidade sexual ele é muito importante para compreender essas desigualdades e também o eixo rural e urbano sobretudo num país onde a maioria ainda está no campo e sem recursos públicos e privados também para afrontar os seus problemas e eu acho que muito obrigado a ti Teresa acho que com esta resposta que nos has dado Muito obrigada, Tereza, com sua resposta. Você respondeu? E não, de propósito, uma das perguntas do público. Vamos ter mais exemplos, mais vozes. Antes de colocar a questão, eu gostaria de relembrar, temos mais dez minutinhos de discussão. Poderíamos continuar até cinco e meia, mas vamos ter aí uns minutinhos de intervalo para a seguinte, antes da seguinte palestra, para relaxar um pouquinho. Agora, nos próximos seis minutos, gostaria de colocar duas questões associadas, e se a gente ficar com mais tempo, eu também gostaria de fazer minhas perguntas, como já mencionei. Um participante pediu para relatar mais em detalhe a violência das mulheres e a emergência climática. que a Tereza explicou já essa questão, mas eu gostaria de perguntar a vocês três se gostariam de dar mais um exemplo significativo. E em relação a isso, também estão perguntando como é que pode quebrar a escala da violência contra o corpo das mulheres e contra a terra que vivenciamos na nossa cidade hoje, e proposta de mudança de solução coletiva. São questões amplas, então, podem dar algum exemplo sobre a violência contra as mulheres em relação à crise climática, e mais algum exemplo, alguma proposta de ação coletiva para tentar resolver a situação. Eu compartilhei um relatório que eu acho interessante, mas é de estruturas importantes, a UCM, mas eu acho importante, porque é um dos poucos relatórios que se centra precisamente em como que as violências de gênero, o machismo aumenta, no caso da crise climática, que faz aumentar vários tipos de violência machista. E no nosso relatório de 2019 sobre migrações de gênero, migrações climáticas de gênero, teria ajudado. Não tem muitas informações em relatórios sobre essa questão aí. Eu acho que é por causa das consequências, de estar nessa situação patriarcal que domina as pesquisas, a ciência, e é por isso que demoramos a visibilizar os impactos no gênero da crise climática. Um exemplo, para continuar nesse relatório mencionado, recolhemos, por exemplo, o caso da violência física, a violência psicológica na época da seca. E um exemplo claro do Uganda, que em alguns casos, a situação de crise fazia com que os homens não tivessem o trabalho que realizavam anteriormente. E até o auxílio, ajuda humanitária, fazia com que se sentissem inúteis. Isso levava a uma crise de masculinidade. Isso fazia que não achavam mecanismos para exploração disso. Então, aumentavam os tipos de violência, de consumo de álcool contra as mulheres e contra outras pessoas. E também mais uma forma de violência. E tem relatórios claros que tornais sobre matrimônios, casamentos infantis. E também um exemplo, para não falar demais, no Quênia, de como que há uma pesquisa que demonstra que em uma comunidade maçãi, a mutilação genital feminina aumentava no caso de secas extremas. Mas como assim? Se uma mutilação genital das mulheres nas crianças, menos alimentação na família. É triste, é difícil de entender, mas é uma forma de tornar visível a realidade. A crise climática aumenta a desigualdade, as situações já é dramáticas com grandes perspectivas de gênero. E é um exemplo claro, segundo essa pesquisa, do sofrimento das meninas. Mas não vou continuar para dar a palavra às colegas. Obrigada. Três comentários. Eu continuo nesse processo de devastação social ambiental global em enquadramento e não em emergência climática. Eu acho que faz parte do processo, mas eu acho que, infelizmente, infelizmente, um espaço que a gente tem é mais amplo. E daí, apenas dos comentários. Não é esse que eu relatei do México, em termos dessas pessoas que morrem por causa das doenças renais e câncer. É interessante, curioso, que tem que pagar os custos das pessoas doentes nesses corredores industriais são as próprias famílias deles. Isso faz parte da injustiça deles. Os doentes têm que pagar esses custos e todos os cuidados, os impactos são sobre as mulheres, principalmente, sobre essas famílias. E esse peso é um duplo peso que cai sobre as mulheres que elas próprias sofrem com essas doenças. Elas têm que tomar conta das pessoas sem ajuda, sem auxílio, sem reconhecimento, nem responsabilidade das empresas. E é só compartilhar essa ideia. E eu também gostaria de compartilhar uma experiência linda com a qual participamos e ela tem a ver com a sessão do Tribunal Permanente dos Povos sobre os crimes de fronteiras na Europa, que organizamos em 2017, 2020, 2019, 2019. E tinha um índice de mulheres e eu gostei, adoréi, porque quando nós pedimos as questões de mulheres migrantes apresentarem, para apresentarem aí os crimes sofridos perante o Tribunal, o processo de consulta levou. o pedido era o conjunto do sistema de reprodução social. Falando dos próprios direitos, elas falavam de problemas de educação, na migração de saúde, na migração também a questão da violência sobre elas, contra elas. Mas era um meio reflexo, era um espelho ótimo. Até que ponto que a mulher está inserida, ela é inserida e a violência contra ela, o processo de deslocamento forçado, de criminalização da migração até. A mulher é totalmente exposta e afetada e atingida. E daí era também um ator-chave assumindo uma grande parte do processo de solidariedade e cuidado no processo de migração. E tínhamos testemunhas das Filipinas, migrantes das Filipinas, das primeiras migrantes das Filipinas de 40 anos atrás, já morando na Grécia que tem centro de acolhimento das novas migrantes, elas têm esse centro de acolhimento das novas migrantes com presença entre migrantes, entre mulheres migrantes, um processo no domínio da autogestão com empoderamento e mostra que as mulheres são uma parte da solução. Só isso. E eu vou colocar a ligação aí no chat ao Tribunal Permanente dos Povos. Um momento importante à conclusão do Tribunal foi que a Nônia estava cometendo crimes contra a humanidade nas próprias fronteiras dela. muito obrigada. Mônica, não sei se a Teresa quer contribuir para as suas questões colocadas. Só dizer uma coisa simples, numa situação de grande violência é difícil resistir, mas é possível. E as mulheres têm uma história de resistência, uma capacidade de resistência enorme. São séculos de resistência. Então, eu estava pensando quando estava escutando vocês, estava pensando em três coisas que estamos fazendo que são feitas em Moçambique, são formas de micropolítica da resistência. É muito difícil a resistência em muitas situações. No entanto, há duas ou três coisas que as mulheres podem fazer. uma delas é se juntarem muitas delas, centenas delas, para passarem dois, três dias juntas e falarem das vidas delas conjuntamente. Podem caminhar dias ou podem viajar em ônibus pequenos até um ponto onde elas estão juntas durante dias para falar das próprias coisas, compartilharem sofrimento, mas também alegrias, dançar, cantar. E são momentos que não são políticas públicas enormes, mas são momentos importantes de denúncia, de empoderamento de cada uma delas. Mas uma coisa que é feita e que é transversal não apenas em Moçambique, mas na África em geral, na Ásia, que é feito são grupos de mulheres que colocam recursos conjuntamente, não sei como você fala em espanhol, mas pode ser dinheiro, mas também outras coisas, alimentos e outras coisas que precisam e são os grupos autodeterminados, são elas que decidem decidem quem são as pessoas que vão contribuir conjuntamente e distribuem também, repassam os recursos para que cada uma delas tenha um período de tempo e mais recursos para iniciar o negócio, para fazer um casamento da família que elas desejarem. É uma maneira muito inteligente, muito interessante de juntar as mulheres, falar de tudo, compartilhar recursos conjuntamente e uma terceira política, além da micropolítica, uma rede de homens moçambicanos que estão trabalhando conjuntamente junto das mulheres, organizando campanhas muito interessantes a cada dia, por exemplo, cada um deles coloca no Instagram e no WhatsApp contam pequenas mensagens questionando os homens, não questionando as mulheres. Colocam questões difíceis aos homens para pensarem nas consequências dos atos deles e eles têm um grande impacto em todo o país porque cada dia há uma pequena discussão, por exemplo, hoje, a situação era dizer porque o fumo, a fumaça é ruim para a saúde e suas poças vão sofrer muito se você ficar doente, então tem que pensar antes de fumar, coisas simples que parecem coisas pequenas no contexto, mas a resistência é realizada nos contextos específicos e são importantes para quebrar a violência contra as mulheres e os corpos das mulheres, mas, como eu já disse, é em uma atmosfera difícil, um ambiente difícil, são coisas pequenas mais importantes, mas ainda não mudou tudo, nem tudo vai mudar. Obrigada. Obrigada por compartilhar a ligação dessa grande organização africana de mulheres contra a minéria na África e eu convido todos para conferirem o material deles e ótimo, tem muitas coisas. Obrigada, Mônica, por ter compartilhado. Muito obrigado. a Sandra sumiu, então vou terminar em nome dela, muito obrigada pela participação às palestrantes e a todas as palestrantes, compartilhamos uma ligação no chat para avalarem a sessão e temos mais uma sessão às cinco e meia ou amanhã às seis da tarde. A Sandra tinha sumido, mas nós estamos ouvindo a Sandra, mas gostaria de devolver a palavra, mas também obrigada pela moderação e toda a equipe técnica e todas as intérpretes, Sérgio e Helena. Temos falado rápido demais, mais rápido do que necessário. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.